A vila mais antiga de Portugal aposta no lazer e natureza com a 5ª edição do Festival Internacional de Jardins de Ponte Lima, que decorreu na margem direita do rio que dá o nome à vila. Este ano o festival foi subordinado ao tema As Artes no Jardim, com 11 trabalhos originais ao qual se juntou o vencedor do ano passado. No concurso apresentaram-se nesta edição 67 propostas, umas mais arrojadas, outras mais tradicionalistas, oriundas de 19 países e de 4 continentes. Na 5ª edição as inscrições para o festival bateram todos os recordes dos anos anteriores. Os 11 trabalhos selecionados são de Portugal, Áustria, República Checa, China, Espanha e Itália. Os 11 trabalhos selecionados são de Portugal, Áustria, República Checa, China, Espanha e Itália.